Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de encerramento do curso técnico subsequente em Química, a disciplina Sociologia do Trabalho. Bom, o que vocês puderam aprender em relação à Sociologia do Trabalho? Na unidade 1, a ideia foi trazer o contexto de Crises Sociais, o qual surgiu a Sociologia, os autores precursores clássicos, o Emily Durkheim, que vai fazer uma relação entre indivíduo e sociedade, o Max Weber, que vai pensar a partir das ações sociais, e o Karl Marx, que é um dos principais autores na discussão em relação à Sociologia do Trabalho, né? É um autor clássico que inaugura esse debate, digamos assim, porque ele traz uma análise da desigualdade social a partir do materialismo histórico, né? Pensando a dualidade entre as duas classes sociais que se opõem, a burguesia e o proletariado. Que outras formas de configuração de divergências entre classes nós poderíamos pensar hoje? ricos e pobres, por exemplo, empresários, trabalhadores, nós temos aí um mundo que se transformou em novas configurações dessa relação de oposição, né? De poder. Na unidade 2, a ideia foi trazer esses conhecimentos, né? Para a dinâmica de hoje, né? Para os nossos dias atuais, para a nossa realidade social. Trouxe um pouco da questão da pandemia. E a ideia era pensar a inserção da era digital em meio ao trabalho. A forma como o trabalhador é afetado, né? Como nós estamos nos relacionando com o trabalho. De que forma somos afetados, além do econômico, né? A nossa saúde física, nossa saúde psicológica. Aqui eu trouxe duas questões do simulado para que a gente analise. A primeira. A sociologia surge como uma resposta de análise científica sobre os problemas sociais. Constituiu-se como um conhecimento científico que tem como objeto de estudo as diversas formas de viver em sociedade. A Revolução Industrial e a Consolidação do Sistema Capitalista tiveram influência nas primeiras obras sociológicas. Assinale a alternativa que contém características da produção do conhecimento nas ciências sociais. Bom, vocês lembram que eu disse que haviam três princípios para a produção do conhecimento sociológico? Quem lembra? Estou falando da desnaturalização dos fenômenos sociais, da percepção crítica da sociedade e do estranhamento da realidade social. Logo, nós temos como resposta correta a letra C de casa. Outra questão de simulado. Essa é a versão sobre o Karl Marx para assinalar a alternativa correta. Bom, vou começar de baixo para cima. Pela D. Gente, está incorreto, porque para Marx os meios de produção seriam tomados pelos trabalhadores, pelo proletariado. Letra C. Uma de suas grandes contribuições para a sociologia foi pensá-la a partir das ações sociais que modulam o indivíduo pela sociedade. Não. Aqui está uma confusão entre o Max Weber e o Emily Durkheim. Letra B. O materialismo histórico foi uma contribuição do autor para analisar as sociedades com base nas condições sociais, históricas e materiais de vida. Corretíssima. O materialismo histórico foi a inovação da obra de Karl Marx, né? Pensar a história da humanidade a partir dessas condições materiais e históricas. Acertou quem marcou a letra B de bola. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um prazer conduzir esse curso com vocês. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns fenômenos sociais e sociológicos que estão ao nosso redor. Continuem estudando e até a próxima. Tchau.